Oiii Meu povo lindo Meu povo lindo Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem No vídeo de hoje vamos fazer uma chapinha bem relaxante Chapinha, chapinha, chapinha Uma chapinha bem relaxante nesse cabelo lindo E vamos cortar essa franjinha Franja, 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 franja Franja, 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 franja Que já tá pegando no seu olhinho, né? Então a gente vai guardar um pouquinho, tá bom? Vamos guardar essa franjinha Eu espero que você relaxe e goste do vídeo Vamos começar cortando a franja Pra você conseguir me ver melhor Que já tá pegando no seu olhinho, né? No seu olhinho, olhinho Olhinho, 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 olhinho Primeiro Eu vou dar uma olhadinha Nela, tá? Só pra gente cortar, fecha os olhos Perfeito Muito bem Agora eu vou tirar um pouquinho, tá? Os dois dedinhos Eu acho que você já vai conseguir Enxergar melhor E vai ficar mais bonito também Vamos lá Pronto Eu acho que tá ótimo assim, né? Já dá pra tirar bastante do seu olhinho Né? Nossa, ficou linda Perfeita Eu vou pentear agora o seu cabelo, tá? Sua franja E todo o seu cabelinho Pra gente começar a fazer a sua chapinha A última hidratação que a gente fez No seu cabelo ficou muito boa Seu cabelo tá bem macio Seu cabelo. Este pot QUEEN Bom, eu vou passar um molinho agora no seu cabelo Ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Ele é muito bom, vai ajudar o seu cabelo a ficar sem frizz, tá? E ele também é antitérmico, pra gente passar uma chapinha no seu cabelo Esse aqui, da Pantene Deixa eu focar pra você ver como que ele é Ele é assim, ó Muito bom Tique-tique-tique-tique, tique-tique-tique-tique-tique, tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-t Olha, eu vou passar, tá, em todo o seu cabelo, vou concentrar mais nas pontinhas, tá? Ele é muito cheiroso, ele é muito cheiroso, sem contar a consistência dele, ele absorve super bem o cabelo, e ele deixa, assim, frio, sabe? Protege o cabelo. Eu vou até passar um pouquinho no meu, pra você ver como que ele fica. Olha, ele até fica mais brilhoso, não fica com aquele efeito de óleo, gordura, sabe? É muito bom. Muito bem. Agora, eu vou pentear de novo, tá? Separando um pouquinho pra cá. E um pouquinho pra cá. Eu vou enrolar essa parte aqui, tá? Vou prender, vou colocar aqui, uma piranha, piranha, brisilha, não sei como você chama. Eu vou colocar aqui, só pra segurar aqui o seu cabelo, é isso? E aí, esse lado, a gente vai fazer a sua chapinha, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, é o leitinha. Então, vamos lá. Vem aqui na raiz, fica tranquila, não vou queimar você. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos branchar esse lado. Vamos lá. Olha as pontinhas, fica bonito, né? Vamos lá. Pronto. Tá linda. Deixa eu só pentear aqui. Que linda que ficou. Vou fazer um penteado, tá? Vou deixar a sua franja. Assim, 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 na frente, assim, na frente, assim, na frente, assim, na frente, que ficou bem bonita. E aí, eu vou pegar um pouquinho e vou fazer... Vou prender assim, 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 no cabelo pra trás, assim, no cabelo pra trás, assim, no cabelo pra trás. Então, assim, no cabelo pra trás. Ai, né? Ai, que linda. Vou passar o spray agora Pra segurar esse penteado, tá? Vou usar aqui em cima, assim Ótimo, é cheiroso, né? Esse spray é muito cheiroso Você tá pronta Tá linda, maravilhosa, como sempre Pronta pra dormir Encontrar o seu príncipe encantado Nos seus sonhos, se você ainda não tiver, é claro Mas é isso E aí, você gostou? Não esquece de avaliar com o teu like Like, 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 like E o teu comentário aqui embaixo Que vocês sabem que é super importante, né? Então já deixa o comentário Já se inscreve se você for novo por aqui Um beijo E bons sonhos